Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago-vos um vídeo de maquiagem total com produtos de supermercado. Portanto, eu espero muito que vocês gostem das dicas que eu trago aqui hoje. São produtos com preços bem acessíveis, portanto, acredito que vocês vão gostar. E no final eu vou-vos dar o meu top 5 de produtos deste vídeo. Por isso, eu espero muito que vocês gostem de todas as dicas e bora lá começar. Então, vou começar por aplicar aqui uma máscara em tecido para os olhos, porque estou com umas olheiras bem tensas. Então, quero só dar aqui alguma hidratação à zona das olheiras antes de começarmos a parte da maquiagem. Máscara colocada, portanto, eu agora vou esperar alguns minutos para que faça efeito e eu já volto para continuarmos a maquiagem. Já passaram 15 minutinhos, portanto, vou então tirar a máscara. E eu gosto sempre assim de massajar a zona das olheiras depois de fazer estas máscaras em tecido. Agora sim, vamos começar a maquiagem e vou começar por utilizar este primer aqui, que é o L'Oreal Infallible Super Grip Primer. E este aqui é um primer matificante para peles mistas a oleosas. Eu, no caso, tenho pele mista, portanto, vai ser perfeito para o meu tipo de pele. E, para além disso, agora no verão também tenho tendência a ficar com a pele um bocado mais oleosa, portanto, parece-me um primer perfeito para esta altura. Sendo que este primer aqui eu vou utilizar agora pela primeira vez com vocês. É um produto que eu nunca experimentei. E este tipo de primers eu só costumo colocar mais na minha zona T, que é a minha zona mais oleosa. E espalho só assim o restinho pelo resto do rosto. Agora, vamos então passar para a base. Eu vou utilizar a base Maybelline Fit Me Matte & Pearlless, que é uma queridinha já há muito tempo, há muitos anos que eu utilizo esta base. É uma base que é a base do meu dia-a-dia. Eu utilizava praticamente todos os dias quando ia para a faculdade. Agora, no trabalho também costumo utilizar. Em teletrabalho não utilizo tanta base, mas é uma base que nunca me deixa mal. É uma base de cobertura média e que deixa assim um acabamento bem natural na pele. E é uma base que dura muito tempo, por isso é que eu também gosto muito de utilizá-la no dia-a-dia. Eu normalmente sou este tom, que é o 128. Só que como eu já fiz um bocadinho de praia, já fiz uma semaninha de praia, eu acho que vou ter que misturar com esta aqui, que é a 220, porque eu acho que esta aqui se calhar vai ficar um bocadinho clarinha demais, combinando aqui com o pescoço, mas vamos agora fazer aqui uma misturinha. Sim, definitivamente eu acho que esta base está um bocadinho clara demais para mim neste momento. Olhando aqui para as duas, eu acho que a 220 é um bocadinho escura demais também, mas a 128 acho que está clarinha demais, portanto eu vou misturar as duas aqui na minha mão. E eu estou quase a acabar esta base, portanto... Vocês também costumam fazer isto para aproveitar a base até a última gota. Ok, entretanto já estou a fazer aqui uma budeia gigante. Vou então agora sim espalhar a base por todo o rosto. Bem, já estou a ficar com maquilhagem no cabelo, portanto está na hora de eu meter uma fitinha. E está um calor descomendor, muito melhor assim. Ok, vamos então agora continuar a preparação de pele e eu agora vou passar para o correto de olheiros e vou utilizar este aqui que é o Infallible More Than Concealer, que é um correto de cobertura média a alta. E eu recomendo que vocês utilizem este correto de olheiros com base por baixo, porque ele como é um correto de cobertura mais alta, sem base por baixo, tende a fazer mais um contraste com a pele e portanto eu acho que ele resulta muito melhor sempre que eu utilizo base por baixo. E como vocês vão ver ele tapa bastante bem as olheiras, lá está, tem bastante cobertura, portanto sempre que estou com mais olheiros, é este o correto de cobertura que eu costumo utilizar. E eu já vou aproveitando e vou trazendo aqui para a pálpebra, porque como eu não tenho primer de olhos, eu quando não utilizo primer de olhos, normalmente aproveito o correto de cobertura para utilizar como primer. Vamos então agora passar para o pó e eu vou utilizar dois pós. Vocês podem utilizar só um, mas eu gosto normalmente de utilizar um pó mais intenso para a zona T e aqui para a zona de baixo das olheiras e depois um pó assim mais leve para o resto do rosto. E portanto o pó que eu vou utilizar que tem uma cobertura mais alta é este aqui. Na verdade ele nem sequer é bem um pó, ele é uma base em pó, mas eu gosto muito de utilizar assim como finalizador e portanto eu utilizo assim um pincel de pó mais pequenino e concentro o produto nas áreas em que costuma sair a base com mais facilidade ou em que eu costumo ficar mais oleosa mais cedo. E agora com este pó aqui que já é um pó translúcido, eu utilizo assim um pincel de pó maior e mais desperto. Ai, eu acabei de mandar o pó todo para cima da mesa. Vocês não estão a perceber. Parece que entornei farinha aqui. Mas pronto, como eu estava a dizer, eu gosto então de utilizar assim um pincel de pó maiorzinho para colocar o pó no resto do rosto. Agora vamos passar para o bronzer e eu vou utilizar este aqui que é o Maybelline City Bronzer e este aqui é na cor Medium Warm 250. Este bronzer é assim um bronzer com um subtom mais frio. E agora para blush eu vou fazer uma misturinha destes dois. Eles são os dois, o Le Blush de L'Oreal Paris. Um deles é na cor 145, que é este aqui mais acastanhado, rosa acastanhado. E este aqui é na cor Nectarine, que é assim um tom mais peach e eu vou fazer uma misturinha. Eu normalmente costumo utilizar muito este, mas hoje estou afim de fazer aqui um look assim um bocadinho mais vivo e portanto acho que vai ficar giro este tom aqui também mais peach assim misturado. E estes tons espessos agora para o verão ficam absolutamente incríveis. Porque fica super bem com a pele bronzeada, tons mais quentes. Eu pelo menos adoro. Agora, para finalizar a pele, vamos então utilizar iluminador. Eu vou utilizar esta paleta aqui que é a La Vie en Glow de L'Oreal Paris. E eu vou fazer assim uma mistura destes três tons mais claros. E como podem ver, estes iluminadores dão assim um brilho super natural à pele. Não são aqueles iluminadores super intensos e que marcam a textura da pele, mas são claramente visíveis. Eu acho que vocês conseguem perceber em câmera que claramente refletem a luz. Mas ao mesmo tempo não são nada de too much. Vou começar por fazer as sobrancelhas e vou utilizar dois produtos que é aquilo que eu tenho utilizado normalmente para fazer as sobrancelhas é lápis e um fixador. Portanto, para lápis vou utilizar este aqui que é o High Contour Brow Artist na cor Warm Brunette. E depois para fixar vou utilizar este produto aqui que é o Brow Artist Sculpt. Que na verdade vocês conseguem fazer as sobrancelhas todas com este produto. Esta parte aqui para preencher e depois a escovinha para fixar. E Brow's Done! Vamos passar então para os olhos. Agora sim! Então, hoje eu vou utilizar esta paleta aqui que é a Maybelline Lemonade Craze. E eu nunca experimentei esta paleta, portanto vou experimentar aqui hoje com vocês pela primeira vez. Como cor de transição vou utilizar esta cor aqui que é a cor Sherbet. Acho que é assim que se diz. E vou aplicar com um pincel de esfumar disperso no côncavo. Agora, com um pincel de esfumar mas mais denso, vou utilizar aqui o tom Lemonade Craze. Lemonade Craze, que é este amarelinho. E vou utilizar no côncavo. E agora vou utilizar este tom aqui mais laranjinha que é o Color Punch. E agora para a própria model quero algo bem brilhante, portanto vou utilizar este tom aqui que é o Main Squeeze. Que é a sombra, parece-me a mim, mais cintilante desta paleta. E eu vou utilizar um bocadinho de fixador para deixar a sombra ainda mais intensa. Agora quero só aprofundar um bocadinho aqui o côncavo, por isso vou utilizar o tom mais escuro desta paleta. Que é este castanho que se chama Old Fashioned. Se tivesse aqui preto eu provavelmente utilizaria preto. Mas também já a seguir vamos utilizar lápis preto. Agora vou utilizar um lápis preto para fazer aqui um esfumado preto junto à linha superior das pestanas. E agora como quero criar aqui só assim um bocadinho do eyeliner em gatinho, vou então utilizar este delinhador líquido em caneta. Agora vou então utilizar máscara de pestanas e vou utilizar esta aqui que é a Air Volume Mega Mascara de L'Oreal Paris. Que é uma máscara de pestanas que eu gosto imenso e dá bastante volume às pestanas. Máscara de pestanas colocada e vou só dar aqui um retoquezinho na maquilhagem dos olhos porque me esqueci de iluminar aqui o cantinho interno. Então vou utilizar a paleta que utilizei de iluminadores no rosto para iluminar aqui o cantinho interno dos olhos. Também por baixo da sobrancelha. Vamos então agora passar para os lábios. Portanto tenho aqui alguns produtinhos de lábios para partilhar com vocês. Então eu não tenho nenhum lápis de lábios de supermercado, mas tenho estes batons aqui que eles praticamente são como se fosse um lápis. Que são os Maybelline Superstay Ink Crayon. Portanto eu vou utilizar estes batons como lápis de lábios. E depois para batom principal eu vou utilizar estes aqui que são os meus queridinhos já há muitos tempos. Que são os Maybelline Superstay Matte Ink. São de super longa duração e portanto duram o dia inteiro. E têm cores muito giras. E depois por cima vou utilizar um bocadinho de gloss. Vou utilizar este aqui que é o Lifter Gloss da Maybelline. E eu amo muito estes glosses. Tenho aqui mais cores. A cor que eu vou utilizar para o lápis é a cor Dash Trust Your Gut. Love that name. E estão a ver que estes batons como têm a ponta tão fininha quase que servem mesmo como um lápis de lábios e um batom ao mesmo tempo. Agora para batom principal vou utilizar estas duas cores que é a cor 65 Seductress que é esta aqui. E a cor 50 Loyalist. Esta cor aqui eu vou utilizar mais no centro. E esta cor aqui mais na periferia dos lábios. Para dar aquele efeito de degradê e deixar assim os lábios mais volumosos. Eu gosto muito deste batom. Utilizo montes de vezes. A cor 65. Agora que o batom já secou vou então aplicar o gloss por cima. Vou então utilizar a cor 002. Que é super cute. Ainda não utilizei esta cor em específico. E eu gosto imenso destes glosses porque dão mesmo aquele efeito high gloss. Estão a ver? Por último para fixar esta maquilhagem vamos então utilizar fixador. Eu vou utilizar este aqui da Maybelline que é o Lasting Fix Setting Spray. E é isto. Agora que terminamos a maquilhagem vou então partilhar com vocês o meu top 5 de produtos deste vídeo. Porque há aqui alguns produtos que são realmente os meus queridinhos. Portanto o primeiro deles é sem dúvida a base Maybelline Fit Me. Se vocês nunca experimentaram esta base têm mesmo de experimentar porque ela é incrível. Principalmente sem a pele mista ou oleosa. O segundo produto do meu top 5 favoritos é este corretor aqui de L'Oreal Paris, o Infallible. Porque eu acho que ela é incrível para quem gosta de corretores com uma cobertura mais alta e quem tenha as olheiras assim mais escuras como é o meu caso. O terceiro produto do meu top 5 é a máscara de pestanas Air Volume Mega Mascara. Gosto imenso desta máscara de pestanas. Como podem ver deixa as pestanas super volumosas e longas. E portanto é realmente uma máscara que eu tenho utilizado muito e que gosto muito do efeito nas pestanas. O quarto produto do meu top 5 são os batons Maybelline Matte Hink. Eu tenho quase todas as cores, gosto imenso. São dos batons que eu mais utilizo no dia a dia porque duram muito e são matte. Portanto quem gosta de batons matte longa duração muito provavelmente vai gostar destes batons. E por último do meu top 5 de produtos preferidos deste vídeo temos então os glosses Lifter Gloss da Maybelline. Eu tenho estes 3 tons que eu vou fazer aqui só para vocês verem e eu gosto mesmo imenso destes glosses. Tenho pena que agora com as máscaras e assim não se possa utilizar tanto o glosses porque eles realmente são incríveis. São super confortáveis nos lábios, têm assim um cheiro bem tossinho. Quem se calhar não gosta assim de cheiros não vai custar tanto mas eu pessoalmente gosto muito do cheiro destes glosses. E eu acho que eles têm tons lindíssimos que ficam gires com montes de maquilhagens diferentes. Portanto as cores que eu tenho aqui é a mais clarinha é o gloss 001 Pearl que basicamente é um gloss assim com brilhinho super cute. O tom 002 é este aqui que é um gloss assim rosa clarinho que é o que eu estou a utilizar hoje. Que é a cor como eu disse 002 Ice. E por último temos aqui o tom 008 Stone que este aqui é um gloss que já tem um fundo de cor portanto ele já dá alguma cor ao lábio. Hein? Ele já dá alguma cor ao lábio portanto não precisam sequer de utilizar batom para baixo com ele se não quiserem. Na verdade com os outros dois também não mas eu pessoalmente gosto de ter algum tom para baixo. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe aqui para vocês. Já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.